Também Recentemente Você meio que Se aproximou um pouco mais Do Gal, do Gal Leis Acho que um pouco do pessoal que talvez esteja vendo A gente agora Conhece muito o Zorlach Por causa do Gal Leis Porque vocês fizeram, se não me engano, algum jogo da Sal Lá juntos também E a galera gostou muito Muito divertido e tal Como que foi essa ligação Como surgiu essa ligação, como você se aproximou E como é a relação de vocês hoje em dia Eu não tenho relação com o Gal Leis Eu sou um viewer do Gal Leis Eu vejo o Gal Leis Eu lembro-me do início Porque eu sou mais antigo na Twitch do que o Gal Leis Portanto lembro-me dele aparecer Lembro-me dele ter pouquíssimos viewers E eu ver e dizer, isto vai ter um sucesso do Caraças Isto vai ter um sucesso do Caraças Porque este gajo está-se a divertir E está-se literalmente a cagar Entendem? Era só palhaçada Era só palhaçada Mas é muito engraçada É muito parvo Entendes? Portanto eu já sabia que aquilo ia ter muito sucesso Ok? Não é propriamente o melhor conteúdo para mim Ok? Eu quando estou a ver um jogo de CS Raramente ouço os casters Porque eu gosto mesmo de prestar atenção Àquilo que estou a ver E tenho que apanhar notas E tirar notas E não sei o quê Portanto eu não consigo ver CS Do ponto de vista lúdico Porque eu não sei que equipas é que vou analisar amanhã Não sei que jogadores é que vou ver amanhã Ou que equipas é que vou fazer cast Não é? Pronto É pá Mas é um gajo espetacular Eu gosto Gosto muito do trabalho dele na Twitch Apesar de não o conhecer pessoalmente Eu digo um gajo espetacular profissionalmente Entendem? Pronto Mas eu não sou amigo dele Eu não falo com ele Entendem? Não tenho qualquer tipo de proximidade Sou principalmente um seguidor do Galês E que acho que ele faz um excelente trabalho Com um estilo diferente Com uma postura diferente Mas com um caráter Com personalidade E é assim que estrelas Ele chama-me Zorlaca Portanto quando falam Porque é o meu capa Nós em Portugal é o capa Vocês é o cá Ele chama-me Zorlaca E pronto E quando fizemos o cast É pá Foi complicado Foi complicado Porque ele quer estar na conversa Eu não consigo estar na conversa Estou a ver se é essa E ainda para mais um jogo Só contra o Zouji Na altura Eu lembro perfeitamente do jogo Eu sou um analista acima de tudo Eu não sou uma vedeta Não sou uma figura pública Não sou a cara do jogo O jogo é ter a sua própria cara Eu sou uma pessoa devota ao jogo Que adoro o jogo E que quer verdadeiramente potenciar o jogo Portanto as pessoas que estão a ver o jogo Gosto de ajudar as pessoas a perceber as coisas E mesmo as pessoas que percebem É sempre interessante Entre aspas teres alguém com quem discutir pontos de vista E ideias etc É isso que eu gosto de fazer do jogo Portanto o jogo é verdadeiramente a estrela Entendem? Não é isso que o Galeas faz O Galeas é como se fosse um fã A ver o jogo E a puxar pela equipa Com os outros fãs da torcida Exatamente Não é isso que eu faço Portanto aquilo não é fácil E depois ainda para mais estava a ver um jogo Em background Já não me lembro se de MIBR Se de Fúria etc E ele estava a ver os dois jogos ao mesmo tempo Portanto aquilo não foi nada fácil Mas é 5 estrelas Foi muito difícil estar com ele E falar com ele Porque é como vocês devem calcular É um marco na vossa comunidade Pelo menos ele é visto cá fora como tal É uma pessoa que também uniu a comunidade Deu uma força à comunidade descomunal E houve muita coisa que explodiu no Brasil Graças ao Galeas O Galeas não é um tipo qualquer Por isso quer se goste quer dão É preciso respeitar Dar o mérito a quem o merece É óbvio E houvesse mais O que faz falta é mais Devia haver mais Galeses E Zorlak A gente fica A gente aqui no Brasil Como você mesmo acabou de colocar A gente vê realmente O Galeas também Com essa figura Essa representatividade Que ele tem com a comunidade Você De certa forma Você também consegue Se ver assim Em Portugal Você mesmo falou agora Que você não é a estrela Que o próprio jogo é a estrela Mas você já se acostumou Em ter se tornado Uma referência Para a cena portuguesa De análise E tudo mais Como é que você se coloca Perante o jogo É assim Eu sou um criador de conteúdo Relacionado com CSGO didático Portanto O meu objetivo É chegar às pessoas Que gostam verdadeiramente Do jogo E que querem aprender o jogo E que se divertem Verdadeiramente A jogar o jogo O jogo como ele deve ser jogado Aprender Melhorar Etc Pensar o jogo Jogar com os mates Comunicar como deve ser Decidir como deve ser Saber as plays Ter boas ideias Ter boas soluções Para os problemas Etc Portanto Basicamente Eu sou um criador de conteúdo Como quando eu apareci Não havia nada Entendes O que havia Ia havendo uns torneizinhos Mas fora isso Havia pouco ou nada É óbvio que nós fomos De certa forma Desbloquear Uma comunidade Que estava um bocado inerte E que vivia Pronto Ia sobrevivendo Acima de tudo Portanto É óbvio que funcionámos Como uma alavanca Porque mostramos A muitos patrocinadores A muitos produtores de eventos Etc Os números que se conseguem gerar E o hype que se consegue gerar Se nos juntarmos Porque nós não somos muitos Bem, em Portugal Nós não somos muitos Dizem Ah, há muita gente em Portugal Que adora CS gol É verdade Mas não é muita Entendes? Porque nós Se fôssemos todos Já não éramos muitos Se pensares em Portugal e Brasil Nós somos poucos Portanto É preciso estarmos unidos Etc É assim O meu objetivo Não é alegrar a toda a gente Entendes? Eu não sou propriamente a pessoa Mais politicamente correta Ou mais fácil De De dar relate Percebes? Não é qualquer gajo Chega aqui Ah, eu gosto muito do Zorlac Eu percebo Nem Deus alegrou a toda a gente Isso é logo apoiado Epá E eu não sou um gajo Muito sensacionalista Muito Conversa de tanga Muito Entendes? Estar ali Com uma postura específica Eu sou um gajo Muito bacana E muito bem disposto E não sei o que Não sei o que mais Epá, eu sou um gajo Bacana e bem disposto Quando me apetece Quando me apetece Não sou Entendes? E sou bem disposto Para umas coisas Não sou bem disposto Para outras Também sou um gajo Intransigente Também tenho os meus defeitos Também tenho os meus problemas Como é óbvio como pessoa Trabalho para melhorar Como pessoa diariamente Mas tenho a minha personalidade Tenho o meu caráter Há pessoas que se identificam comigo E percebem Quem é que eu sou E como é que eu funciono Gostam Faço amizades Apoiam-me Veem-me Fazem com que a minha vida Seja Um espetáculo Eu também nunca pedi muito E a verdade é que Sou um privilegiado autêntico Sinto-me um privilegiado autêntico Agora de resto Eu não Assim O meu trabalho é Vender as equipas portuguesas Vender os torneios portugueses Vender os jogadores portugueses Vender a comunidade portuguesa Esse é o meu trabalho Entendes? Portanto todas as pessoas que me veem Eu quero que conheçam os jogadores todos portugueses Eu quero que conheçam as organizações As equipas É isso É esse o meu objetivo É Utilizar um ambiente de brincadeira E ainda assim didático Para puxar o hype Para um verdadeiro jogo Para um verdadeiro jogo Para quem gosta Do CSGO como deve ser E eu acredito que haja Algumas pessoas que gostam Eu gosto Conheço muitas pessoas que gostam Estamos aqui quatro Que adoram CSGO Né? Portanto É pá É isto que eu faço Mas eu não sou Eu não sou aqui o Messias Ou não sei o quê Entendes? Eu sou um velho De Odivelas Que gosta de CS Há tantos anos Que percebe um bocado do jogo E que tem uma facilidade A simplificá-lo Que é uma coisa que eu também faço Para quem não me conhece Eu simplifico muito o jogo Portanto o jogo é um bocadinho Mais complicado do que o que parece Como muita gente sabe E eu tento Simplificar o jogo Não só quando analisamos Quando analisamos sim Mas também quando jogo e tudo Coisas simples Repetitivas Mas inteligentes Fáceis de fazer Não sei o quê Para o pessoal ver Como é fácil aprender E fácil melhorar E aí E aí Tchau.